E aí, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse webinar pela ecodiagnóstica e pela linha veterinária. Hoje a gente vai fazer o lançamento de mais um produto para o diagnóstico veterinário. Como eu estava falando, a gente vai fazer o lançamento da troponina e felina, que é um teste principalmente para diagnóstico de cardiopatias dos felinos. Eu sou a Larissa, sou assessora científica aqui da linha veterinária da ecodiagnóstica e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre tanto a parte de quando utilizar esse teste, como que é a apresentação desse teste, como utilizar ele no VTEC e pôr isso na rotina realmente para todo mundo. Primeiro, o que é a troponina? A troponina é uma molécula que funciona como um controle da contração do cardiomiosto. Junto com a actina e a miosina, essa troponina participa da contração dessa molécula, ou seja, participa da contração do coração dentro da célula. A troponina é dividida em três subunidades, a troponina I, a troponina T e a troponina C. A troponina I acaba sendo o marcador mais sensível e específico para a lesão cardíaca para cães e gatos e também para humanos. A gente tem o uso da troponina hoje na clínica para humanos também. E o que acontece? Quando a gente tem uma lesão cardíaca, a gente tem a liberação dessa troponina na circulação e a gente consegue mensurar o valor dessa troponina e a sua concentração acaba se correlacionando com a severidade desse dano, dessa lesão. Então a troponina é um bom marcador para indicar isso para a gente. Após esse evento dessa lesão cardíaca, a gente tem um aumento das troponinas após aproximadamente duas a três horas dessa lesão e um pico de concentração é frequentemente visto entre 18 e 24 horas após esse evento da lesão. Os cães e os gatos que têm as doenças cardíacas, eles acabam tendo um aumento crônico da concentração dessa troponina e isso vai significar uma lesão do miocárdio em progresso. Então a gente consegue utilizar dessa mensuração da troponina para auxiliar a gente no diagnóstico desses pacientes cardiopatas. Eu trouxe aqui não só a troponina aí para a gente comentar, mas só para eu dar uma pincelada sobre o pró-BNP. O pró-BNP, ele também é um marcador cardíaco e ele junto da troponina, eles acabam sendo dois marcadores muito úteis para esse diagnóstico. Então às vezes nem sempre é necessário você utilizar só a troponina, o pró-BNP junto da troponina acaba sendo uma ótima alternativa para essa triagem e para esse auxílio no diagnóstico de pacientes cardiopatas. O pró-BNP, ele é uma molécula que participa da homeostase cardiovascular e ele aparece devido ao estiramento cardíaco. Então ele é diferente da troponina nesse aspecto. A troponina aparece devido à lesão cardíaca e o pró-BNP devido ao estiramento. Como a gente está falando de felinos, de troponina felina, é importante a gente dar um pouquinho de enfoque na cardiomiopatia hipertrófica, que é a doença cardíaca mais comum entre os gatos e uma das dez maiores causas de morte. O que acontece durante a cardiomiopatia hipertrófica? O coração normal, ele acaba se hipertrofiando, principalmente na região do ventrículo esquerdo e isso aumenta o esforço cardíaco desse paciente. Por que que essa cardiomiopatia acontece? Pode ser por doenças primárias, então se um paciente já tem hipertiroidismo, ele pode desenvolver esse tipo de cardiomiopatia, mas principalmente genética, idade, então pacientes mais idosos, eles têm maior predisposição para desenvolver essa doença e predisposição de raça. A questão da predisposição de raça é bem legal porque a gente já consegue inserir esse teste no check-up, na rotina dos pacientes que já são das raças específicas, que a gente já sabe que podem desenvolver esse tipo de doença. Então aqui a gente tem o menicum, ragdoll, birmanês e o persa como alguns exemplos de raças que possuem essa predisposição para cardiomiopatia hipertrófica. Então são pacientes que a gente precisa dar um enfoque maior e que a troponina acaba chegando para auxiliar nessa rotina de check-up e nessa rotina de diagnóstico desses pacientes. Então o que que o nível aumentado de troponina vai dizer para a gente em gatos? Primeiro passo, né, o primeiro uso dessa troponina acaba sendo para a criagem da cardiomiopatia hipertrófica em gatos aparentemente saudáveis. A gente vai ter pacientes que vão apresentar alguns sintomas, né, tosse, dispineia, respiração mais ruidosa, mas a maioria deles vão estar aparentemente saudáveis. Então se a gente pega um paciente mais idoso ou daquelas raças que a gente comentou, a gente acaba podendo inserir a troponina e acaba pegando essa doença antes dela manifestar, né, com sintomas mais graves. Então a gente acaba podendo diferenciar os gatos realmente normais dos gatos com a cardiomiopatia hipertrófica subcliente. Um outro ponto importante para o uso dessa troponina seria um preditor de morte cardíaca em gatos com CMH. Então a gente já tem os pacientes com o diagnóstico confirmado e a dosagem dessa troponina acima aqui de 0,7 nanogramas por ml acaba dando indício de que esse paciente está com um grande risco, né, da morte cardiovascular. Então não só para diagnosticar o paciente, mas para a gente também poder estadiar esse paciente e acompanhar a troponina acaba sendo boa para a gente poder fazer esse estadiamento desse paciente. Eu tinha mencionado sobre o PRO-BNP mais cedo e o principal motivo é isso, para mostrar que a associação deles auxilia a gente nesse esquema de diagnóstico. Então o PRO-BNP, ele vai ser utilizado para todas essas indicações em que a gente também pode utilizar a troponina. Então o uso em conjunto, ele traz muito benefício para a gente na clínica para fazer esse diagnóstico. Então a troponina, ela pode ser utilizada, como a gente comentou, para a triagem de CMH em gatos aparentemente saudáveis. Ela pode ser utilizada também com um nível médio de evidência, ou seja, para nem todos os gatos isso consegue funcionar. Então a gente tem que levar em consideração outras formas de diagnóstico também. Mas essa troponina, ela pode auxiliar para diferenciar as causas cardíacas e não cardíacas de desconforto respiratório. Então se essa troponina está alterada, a gente já entende que é uma causa cardíaca do desconforto respiratório. Se não, a gente pode tentar procurar outras causas. Avaliar o risco aumentado de morte cardiovascular, como a gente comentou, e diferenciar os graus de severidade da cardiomiopatia hipertrônica. Então a gente tem alguns estágios e à medida que a troponina vai aumentando, a gente consegue colocar esse paciente dentro desse estadiamento. Quando solicitar um exame de troponina? A gente sabe que o ecocardiograma, ele é o padrão ouro para o diagnóstico de CMH, ele é o confirmatório. Então a gente não vai confirmar que o nosso paciente tem uma doença cardíaca, que ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica somente pela troponina. A gente precisa fazer um ecocardiograma para confirmar. Mas o ecocardiograma é um exame caro que necessita de um operador treinado. Então nem sempre a gente consegue oferecer isso no nosso dia a dia, nem sempre o tutor também está disposto a pagar logo de cara. Então a gente utiliza a troponina como uma triagem, como um teste de triagem. A gente pode inserir ela tanto nos check-ups, então check-up anual, se a gente já sabe que é um paciente com risco, com um fator de risco genético, de raça, de idade, a gente pode inserir esse teste no check-up desse paciente junto com o hemograma, junto com a bioquímica. Pré-operatório, então a gente vai fazer uma cirurgia nesse paciente, insere a troponina dentro desse painel de exames pré-operatórios que a gente vai pedir. Suspeita de doença cardíaca, então um paciente que já está com sintoma, a gente faz a troponina. E acompanhamento de um paciente sabidamente cardiopato. Então, levando em consideração todos esses benefícios da troponina para o diagnóstico da doença cardíaca, a gente está lançando o teste da troponina felina. Ele é um teste para o V-Check. Para quem não conhece o V-Check, o V-Check é o nosso equipamento de imuno-ensaio fluorescente. Então ele utiliza esse dispositivo para fazer a leitura do nosso analito. Ele trabalha com a fluorescência por Europa, Então a gente acaba marcando esse analito de interesse com essa partícula de Europa. E dependendo da fluorescência que a gente lê dele, a gente consegue ter uma intensidade desse sinal e fazer a quantificação desse analito. O V-Check, ele é um equipamento específico veterinário, vai soltar o resultado quantitativo. E dependendo do teste, ele demora de 5 a 15 minutos para soltar esse resultado para vocês. Então é um equipamento muito prático, muito portátil, que pode ser utilizado bem facilmente por todos na rotina. Como que é essa apresentação do nosso teste da troponina felina? E como que vai ser esse procedimento? O teste é específico felino. A gente vai utilizar a amostra de soro. Vão ser necessários 100 microlitros. E em 10 minutos, depois da aplicação da amostra nesse dispositivo, a gente vai ter o resultado em mãos. O limite de detecção desse teste é de 0,01 até 20 nanogramas por ml. Então é um teste que abrange, tem uma grande sensibilidade analítica para a gente pegar até as concentrações mais baixas dessa troponina. E o armazenamento desse teste vai poder ser feito tanto em geladeira, quanto na temperatura ambiente. Então de 1 a 30 graus. A apresentação dele provavelmente vai ser 5 testes por caixa. Como que vai ser o procedimento da troponina felina? Basicamente, a gente vai pegar 100 microlitros da nossa amostra, do nosso soro, e vai misturar num tubinho de diluente. Esse diluente já vai na caixa junto com o dispositivo. A gente homogeneiza bem essa amostra no diluente e passa para o nosso dispositivo, para o nosso V-Check, para poder fazer a leitura. Em 10 minutos, ele vai soltar o resultado para a gente. E como que são os valores de referência desse teste? Abaixo de 0,18 nanogramas por ml, é considerado um paciente normal que não está com risco nem possíveis danos no miocárdio. Entre 0,18 e 0,28, a gente tem um paciente que está com suspeita, com possível dano no miocárdio. Acima de 0,28, ele já é considerado um resultado anormal, com alta possibilidade de dano no miocárdio. Lembrando que a concentração de troponina, ela deve ser utilizada juntamente do ecocardiograma e de outros exames, da clínica do paciente, do mouse puta. A troponina sozinha, ela não vai confirmar nem excluir um diagnóstico. Ela vai facilitar esse processo da triagem, mas o ecocardiograma é necessário para a confirmação desse diagnóstico. A gente tem a validação desse nosso teste frente à outra metodologia de eletroquimia ou aminescência. Então, como eu falei, o teste do V-Check é um teste de fluorescência. E aqui eu tenho alguns dados para mostrar para vocês de validação interna que mostram uma excelente correlação entre a concentração medida de troponina no V-Check e a concentração no teste de eletroquimia ou aminescência. Nesse gráfico de cá, a gente tem a correlação mostrada em várias concentrações, tanto concentrações baixas quanto concentrações altas. O R aqui quadrado vai mostrar que essa correlação é excelente. Quanto mais próximo do 1, melhor. Ele deu 0,98. E aqui a gente separou realmente só as concentrações baixas. E continua tendo uma ótima correlação. Então, aqui todos os valores altos e baixos. E aqui somente valores menores, entre 0 e 6 monogramas. Também confirmando essa ótima correlação da metodologia do V-Check, que é a fluorescência, com o teste de eletroquimia ou aminescência. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês o nosso menu de testes de marcadores cardíacos que a gente tem no V-Check. Além da troponina felina, que é o nosso lançamento de hoje, a gente já tem vários testes disponíveis. Então, a gente tem o pró-BNP felino já disponível também, a troponina e canina, o pró-BNP canino e o dímero de canino. Eu queria passar para vocês realmente essa questão da utilização da troponina, da apresentação do teste, como que é o procedimento, mostrar para vocês que esse mês a gente já vai ter disponível para comercialização esse teste. Quem tiver interesse em adquirir alguns dispositivos para teste, vocês podem conversar aqui com o Igor. Ele é o gerente comercial aqui da linha veterinária. Ele vai ficar muito feliz de conversar com vocês sobre esse processo de teste mesmo, desse marcador, até para quem já tem o V-Check, se quiser adquirir esse teste, a gente tem disponível uma apresentação de dois, por embalagem, então vocês podem adquirir dois para poder fazer esse teste e essa validação própria para vocês. Se alguém ainda não tem o V-Check e tem interesse de utilizar, às vezes não só para a troponina felina, mas para outros marcadores, também é só entrar em contato com ele e ele vai encaminhar vocês para o pessoal poder atender vocês da melhor maneira. Qualquer dúvida técnica ou científica, eu fico disponível, eu sou assessora científica, então aqui está o meu e-mail, o meu telefone, é só me mandar mensagem e a gente conversa melhor sobre a utilização, sobre como que é a utilização desse teste. E eu queria me deixar disponível para quaisquer dúvidas que surgem, a partir desse período, não só com o teste de troponina felina, mas para qualquer teste da linha veterinária da ecodiagnóstica. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat, a gente está transmitindo também no YouTube, se alguém tiver mandado no YouTube, a gente vai responder essas perguntas e depois mandar por e-mail para quem participou e para quem se cadastrou aqui no nosso webinar. Era isso hoje que eu tinha para passar para vocês, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer vocês terem tirado esse tempinho para conversar um pouquinho sobre esse novo lançamento da ECO. Uma boa noite, boa semana a todos e a gente aqui está à disposição sempre para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.